O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Os professores da Rede Pública do Estado sinalizaram nessa quarta-feira mais uma possível greve da categoria no Estado. Pelo YouTube, a presidente do CEPERS, Elenir Aguiar, convidou os professores a participarem da Assembleia Geral no dia 18 de março. O governo diz que não tem dinheiro para pagar o nosso piso. Será que isso é verdade? Quando se trata em pagar os nossos salários ou investir na educação, saúde e segurança, ele não tem dinheiro por fazer escolhas erradas. Aumenta impostos ao invés de combater a sonegação. Não luta pelos recursos do pré-sal. Não faz o que tem que ser feito. Sexta-feira, dia 18, nossa Assembleia Geral é no Gigantinho. Sartori está nos jogando para a greve. Segundo informações obtidas com as escolas estaduais em TAPES, apenas a Escola Patrício tem professores que sinalizaram parar. Dos 80 professores da escola, 12 poderão aderir à greve caso aconteça. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março. Pague o IPTU. 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 Obrigado.